E chegou a Lisboa à imagem de Nossa Senhora de Fátima, a Virgem Peregrina. A réplica tinha saído do Santuário de Fátima há cerca de 5 dias, escoltada por mais de 400 pessoas e acabou por, na manhã de 31 de julho, fazer o percurso do cais de Vila Franca de Xira até ao Terreiro do Passo, através do rio Teros. Nesta peregrinação marítima participou o Presidente da Câmara da Moita, Carlos Albino, assim como outros representantes da autarquia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto